A oposição chumbe a intenção da autarquia de Santa Cumbadão em contrair empréstimo de mais de 6 milhões de euros para pagar dívidas a fornecedores. Martí Ferre envolvida na construção de 3 novos estádios para o Mundial de Futebol no Brasil. Câmara de Tondela mantém aposta no mercado de produtos locais ao sabor. Mais 3 edições estão garantidas. No desporto, o Académico de Viseu pode fazer este domingo a festa da subida à 2ª Liga. Precisa ganhar aos pinhos para que o Cifé esperca com a cesarense. Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação. Os vereadores do PS na Câmara de Santa Cumbadão chamaram empréstimo de reequilíbrio financeiro de 6 milhões e meio de euros que a autarquia havia candidatado ao PAEL, o Programa de Apoio à Economia Local. O empréstimo tinha já os verdes do governo, mas agora a oposição socialista na autarquia chumbeu a intenção do executivo liderado por João Lourenço. Justificam que era um empréstimo com condições contratuais que classificam de ruinosas e que, na perspectiva dos vereadores do PS, só iria piorar a situação financeira da Câmara de Santa Cumbadão. Além dos votos contra dos vereadores socialistas, também uma vereadora social-democrata votou contra a contração do empréstimo. A Marta e Feira, empresa de Oliveira de Ferrados, é uma das principais empresas fornecedoras das estruturas metálicas para os novos estádios que vão receber os Jogos do Mundial de Futebol de 2014. No Brasil, cerca de 250 funcionários da empresa estão a trabalhar em peças que vão ser utilizadas na construção da Arena da Amazónia. Em Manaus, um dos 12 estádios do Mundial. Uma comitiva brasileira que integrou responsáveis do Governo do Estado do Amazonas e também da empresa construtora esteve de visita às instalações da Marta e Feira Metálico em Oliveira de Ferrados, onde estão a ser fabricadas as últimas peças que seguem por esses dias para o Brasil, com destino à cidade de Manaus, a capital do Estado do Amazonas. O novo estádio vai custar 550 milhões de reais e 105 milhões são para as peças fabricadas pela Marta e Feira. O estádio deverá estar concluído em dezembro deste ano. Além da Arena da Amazónia, a Marta e Feira participa também na construção do Estádio do Castelão e da Arena Fonte Nova. Em Tondela estão já agendadas as próximas edições do Mercado de Produtos Locais ou Sabor, que estão previstos para os dias 27 de Abril, 25 de Maio e 22 de Junho. O Mercado de Abril terá a feira-gazia a ser convidada, Mosteiro de Fráguas, que assim vai ficar responsável pela habitual degustação e prova de vinhos e produtos endógenos. Relativamente à animação, esta vai ficar a cargo do Grupo de Cavaquinhos de Vilar de Besteros. O município de Tondela, que organizou o evento, definiu o setor agroalimentar como estratégico para o desenvolvimento sustentado do Conselho, apostando assim na realização e entificação deste mercado. O Pelouro do Desenvolvimento Económico está ainda a promover contactos com produtores locais para encontrar outras iniciativas que apoiem o mundo rural e, simultaneamente, possam ajudar a desenvolver-se a economia no Conselho. No Nacional de Futebol da 2ª Divisão, este pode ser um fim de semana de festa para o Académico de Viseu. A três jornadas do final da Série Centro, os vizenses podem fazer a festa da subida. Uma possibilidade que tem dois ses, mas que é perfeitamente possível de se concretizar. O Académico está na frente da classificação com mais três pontos que Espinho e Simfães. O primeiro se é o Académico vencer o Espinho, já este domingo. O segundo é se o Simfães perder em casa com o Césarense. Isto porque, com as feitas, ficariam a faltar dois jogos. O Académico estaria com seis pontos de vantagem sobre ambos. E, como tem vantagem no confronto direto, faria já este domingo a festa da subida à 2ª Liga Profissional. É assim mais um alicente extra para o jogo deste domingo no Fontelo, uma partida que a Estação Diária vai acompanhar com relato integral a partir das 4 da tarde. A Estação Diária vai acompanhar com relato integral a partir das 5ª Liga Profissional.